Bom dia, Gabriel! Oxê! Cadê o Gabriel? Será que ele já desceu? Vou procurar ele. Gabriel! Gabriel! Gabriel, cadê você? Gabriel, você não pode começar o gatinho nessa hora. Deixa eu pegar um fruto pra você. Qual será a fruta que eu levo pro Gabriel, hein? Maçã ou banana? Ah, eu acho que vou levar a banana pra ele e a maçã pra mim. Eu tenho certeza que banana é a preferida dele. Olha, Gabriel, eu trouxe uma frutinha pra você. Banana é a sua fruta favorita. Você não vai comer, não? Vale, garota, tá tão estranho. Tá nem me respondendo. Ah, Gabriel, já que você não quer comer, sobe lá em cima pra jantar o quarto, que daqui a pouco eu vou te ajudar. Hum, essa maçã deve estar muito deliciosa. Ué, o Gabriel tá muito estranho. Quem não comeu a fruta favorita dele? Gabriel, que bagunça é essa? Já sei. Ó, você vai escovar os dentes, que eu vou tentar ajudar essa bagunça. Ai, ai. Bagunçou tudo e só sobra pra mim. Prontinho. Mas o que será que tá acontecendo com o Gabriel hoje? Tá muito estranho. Já vou ver se ele tá escovando os dentes. Gabriel, você tá usando o ladrão da escova. Gabriel, olha aqui, você tá deixando a tonelinha aberta. Cadê o creme dental? Olha aí. O Gabriel tá sonâmbulo. E agora? Vou ver se tem algum cliente acordar ele. Já sei. Ô, Gabriel, fique deitado aqui, que eu volto já. Tenho que resolver esse problema. Alô? Doutora Isia? Sim, é ela mesma. Que posso lhe ajudar? Ah, doutora, é porque eu tô com probleminha. Meu irmãozinho pequeno, ele está sonando. E eu não sei como fazer pra ajudar ele. Hum, deixa eu pensar como você pode ajudar seu irmão. Ah, já sei. Faz bastante cosquinha nele. Cosquinha? Mas se ele não melhorar, o que eu faço? Hum, se ele não melhorar com cosquinha... Já sei. Faz bastante barulho que eu tenho certeza que ele vai acordar. Barulho? Mas será que isso vai funcionar? É, você tenta. Se ele não acordar com um monte de barulho que você vai fazer, deixa ele dormir naturalmente. Tá, doutora. Eu vou seguir à risca todas as suas recomendações. Pode deixar. Obrigada. Tomara que dê certo. Vamos ver se isso vai dar certo mesmo. Querê, 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 querê. Querê, 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 querê. Meu Deus, pela vista não tá dando certo. Será que o barulho vai dar certo mesmo, hein? Vou ver. Vou testar. Panela mais colher. Agora com esse barulho, o barulho vai acordar. Agora sim. Ele nem se mexeu. Ah, eu vou tentar outra vez. A médica falou que se ele não acordasse, era pra deixar ele dormir naturalmente que ele ia acordar. Então, eu vou usar essa terceira tentativa, né? Só sei de uma coisa, eu tô ficando muito cansada com isso. E vou tirar a sonaquinha. Porque ninguém é de fé. E vou deixar o Gabrielzinho dormir naturalmente pra ele acordar e fazer as coisas dele. Ajudar a limpar o quarto, porque eu tô muito cansada. Ai, eu vou dormir. Ah, não? Eu tô dormindo ainda. E logo, Igor? Acorda, Igor. Acorda logo, Igor. Hoje é café da manhã. Por que eu tô tomando? Vem que eu vou te pegar. Muito bem, pessoal. Vim só para o dia aqui para divertir vocês. Saberam que a história de não poder acordar sonômulo é mito? É mito mesmo. Mas se precisar acordar alguma pessoa que esteja sonômulo, acorda devagarzinho para a pessoa não levar aquele susto, né? Então, já deixa o quê? O like. E se inscreve aqui no canal do Igor Barroso. Então, vai assistindo e assistindo, vai assistindo e assistindo, vai assistindo e assistindo. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.